Conversa com o meu povo Dia Mundial dos Pobres Caríssimo irmão, caríssima irmã No último domingo, celebrou-se pela primeira vez o Dia Mundial dos Pobres Uma ideia inspirada do Papa Francisco Cujo conteúdo se espalhou pelo mundo inteiro Tanto nos dias que precederam esta primeira celebração Que acontecerá cada ano, no penúltimo domingo do ano litúrgico No trigésimo terceiro domingo do ano da Igreja E continua a repercutir, graças a Deus Para nós, a proposta do Dia Mundial dos Pobres Vem ao encontro positivamente De uma das propostas importantes Que vieram à tona em nossa Assembleia Arquidiocesana de Pastoral A organização da caridade Quando nós fazemos um levantamento De todas as obras de caridade e de serviço existentes em nossa Arquidiocese Ficamos positivamente impressionados No sábado passado A região episcopal São Vicente de Paulo Que no Congresso Eucarístico do ano passado Se ocupou do tema da Eucaristia e caridade Fez a primeira jornada da caridade Dentro desse clima bonito do Dia Mundial dos Pobres E no programa que foi feito Após a Santa Missa que lá celebrei Fizeram algumas manifestações importantes Dando testemunho da experiência da caridade vivida E a região episcopal São Vicente de Paulo Tomou uma iniciativa muito significativa Lá perto do Hospital Metropolitano As 15 paróquias daquela região Manterão uma casa que vai se chamar Casa São Vicente Porque todos sabem que nós temos muitas pessoas Que vêm do interior Para serem tratadas no Hospital Metropolitano E quantas dessas pessoas ficam ali Sem um ponto de apoio De referência quando chegam E as paróquias da região São Vicente de Paulo Quiseram fazer um gesto muito concreto E já estão se empenhando Para resolver os passos necessários Afim de que no ano que vem Comece a funcionar esta Casa São Vicente de Paulo Se nós abrirmos os nossos olhos Perceberemos que em todos os recantos Da nossa arquidiocese Nós temos experiências bonitas Da caridade vivida Faço menção de forma muito especial A uma nova Casa da Fraternidade O Caminho Lá em Santa Bárbara Na comunidade de São João Batista Mais uma iniciativa Se pensarmos só naquela região Nós temos a Missão Belém Uma Casa Masculina E agora uma Casa Feminina em Benevides Nós temos no Caminho para Mosqueiro Esta Casa da Fraternidade O Caminho Depois nós temos a Fazenda da Esperança Isso para falar de obras que são ligadas Às várias paróquias da nossa arquidiocese Se pensarmos os núcleos Das conferências vicentinas Da Sociedade São Vicente de Paulo Se pensarmos os muitos E desejamos que cresça o número Dos núcleos da Caritas Como fruto desta Recente Assembleia Arquidiocesana de Pastoral Nós desejamos que todas as paróquias Sem exceção Tenham núcleos da Caritas Em funcionamento Se pensarmos que já está Desencadeada E em pleno andamento A campanha Belém Casa do Pão Por que? Nós pensamos Que a igreja pode e deve Exercer a caridade E ainda o encontro das pessoas necessitadas Durante o período do Natal Mas como nós temos insistido Trata-se de ter a caridade organizada Para a glória de Deus E para o bem das pessoas E é muito importante Que nós trabalhemos nessa direção A fim de que esses serviços E aqui eu estou elencando Alguns deles Possam se espalhar Em toda a nossa arquidiocese Olhe em torno de você Na paróquia onde você mora Veja qual é o serviço Da caridade existente aí Talvez alguém me diga assim Ah, seu bispo Lá na minha paróquia ainda não tem Uma organização da caridade Mas você se sente agora Com essa palavra Motivado, motivada A tomar iniciativa Nós não queremos que Fiquemos só na conversa O Papa Da mensagem para o Dia Mundial dos Pobres Ele diz assim Citando a palavra Da primeira carta de São João Não amemos com palavras Mas com obras Com atos Sair de nós mesmos Ir ao encontro das pessoas E trago aqui uma pergunta Que fiz Nas homilias Este último final de semana E você também pode responder Aí no seu coração E tomar a decisão Durante esse período Em alguma circunstância Você tirou algo de si mesmo Para colocar à disposição dos outros Pode ser o dinheiro Quantas pessoas fazem isso Quantas pessoas Têm gestos de serviço Dando do próprio dinheiro Outras fazem Uma outra coisa Que é muito importante Que é o serviço Através do tempo Colocado à disposição Para servir aos mais pobres Eu conheço muitas pessoas Que oferecem Tantas horas por dia Ou por semana Em obras sociais Aqui em nossa arquidiocese Para suscitar A caridade O serviço A tantas pessoas O que cada um de nós Está fazendo Como expressão Da caridade Como expressão Do serviço ao próximo Todos nós Sem exceção Um pode Contribuir Com uma instituição Outro pode Ajudar uma família Eu conheço Pessoas que Durante esse período Ajudaram a construir Casas para famílias A outra pessoa Pode ajudar Unindo-se A instituições Já existentes Como A Fazenda da Esperança A Missão Belém A Fraternidade O Caminho As Conferências Vicentinas As Creches Existentes As Obras Sociais Das Paróquias Se nós Fazemos este percurso Cada um de nós Pode fazer alguma coisa Eu conheço pessoas Que Religiosamente Tem um senhor Que todas as semanas Ele vai visitar O Ofiloiola Todas as semanas Por iniciativa Por iniciativa Própria Você pode fazer isso É claro que Todos Sem exceção Podem rezar Tantos podem Acolher o convite Que estamos fazendo De termos Agentes Da Pastoral Carcerária Para servir A Pastoral Carcerária Através de Dom Antônio Nós estamos começando Um outro serviço De caridade Muito importante Que é a implantação Dos oratórios festivos No estilo de São João Bosco Nós queremos começar Pelo menos Um oratório Em cada uma das regiões Pastorais Para depois multiplicar E quem sabe Chegar a todas as paróquias Que poderão ter O seu oratório festivo Para crianças E adolescentes Já foi feito Há poucos dias No dia 15 de agosto Um treinamento Para animadores Dos oratórios Já vai acontecer No princípio do mês De janeiro De 2018 Um segundo treinamento Já pensaram Que experiência Da caridade preventiva Podemos fazer Para as nossas crianças Nós já temos Lá na paróquia Nossa Senhora Auxiliadora Numa escola Das damas Salesianas Nós já temos Um oratório Com mais de 200 crianças Todo sábado De manhã Então É uma multiplicação De possibilidades De serviço De atenção Às pessoas Que estão Em nossas mãos Em nosso coração Onde você se encontra Onde você se encaixa Nessas propostas Que estou fazendo agora Afim de que a palavra Da carta de São João Se realize Em nós Não com palavras Nós amamos Mas com obras Durante esses dias Nós vamos tomar Um dos exemplos Aliás Citado Pelo Papa Francisco Na sua mensagem Para o dia mundial Do pobre Nós vamos tomar A figura de São Francisco Como referência Para a caridade Que se torna viva Em nossa igreja Caro irmão Caro irmã Permaneça conosco Daqui a pouco Estamos de volta Conversa com o meu povo Caríssimo irmão Caríssima irmã Estamos vivendo Mais uma semana Muito importante Para a vida Para a vida da igreja Aliás Eu não sei se temos Um tempo Não importante Na vida da igreja Durante essa semana Do dia 20 Até o dia 26 Se celebra Uma semana De valorização Da vida Na paróquia De Santa Paula Fracinete Parabéns Ao Padre D'Amor E todas as pessoas Que estão envolvidas Na realização Dessa semana De valorização Da vida E é muito importante Que as pessoas Participem Estejam Envolvidas Conosco Nessa iniciativa De valorização Da vida Humana Meu convite A todos Que me acompanham Afim de que Efetivamente Possam Participar Desta Bonita Iniciativa Perguntas Que as pessoas Nos enviaram Jordana Pinheiro De Nazaré Aqui de Belém A pergunta Dela é Todo Papa É exorcista? No sacramento Da ordem Faz parte Da missão De quem é Ordenado O sacerdote Ou o bispo Faz parte Também A missão De exorcista Então É claro Que o Papa Em princípio Eu posso dizer Que ele é exorcista Não quer dizer Que o Papa Tenha a possibilidade Concreta De fazer Os exorcismos Tanto o Papa Como o bispo Em cada diocese Normalmente Atribuem A algum sacerdote Esta missão De exorcismo Aqui na nossa Arquidiocese Atualmente Não temos Um sacerdote Nomeado Como exorcista Caso Caso aconteça A necessidade De algum Caso Caberá Então A um dos Três Bispos Fazer Esse trabalho De exorcista Mas nós Estamos discernindo Pouco a pouco Para que Algum sacerdote Da nossa Arquidiocese Se prepare Para exercer Esta missão Também De exorcismo É bom Saber Que a igreja É muito prudente Com relação A isso A maior Parte Das situações Em que as pessoas Falam que existe Uma possessão Demoníaca A gente vai verificar E efetivamente Não existe Existem muitas Doenças mentais Existem também Pessoas de grupos Religiosos Que com muita Facilidade Fazem A questão De dizer Que a pessoa Está possuída Pelo demônio Cria-se Uma escravidão Terrível Na vida Da pessoa E ela não faz O necessário Para buscar Tratar-se Como A maior Parte Das vezes É uma Questão De saúde Psíquica Por isso Que a igreja No ritual Do exorcismo Diz que Não se pode Fazer um exorcismo Se não Se esgotam As várias Explicações Do ponto de vista Psicológico Ou do ponto De vista Médico Uma pergunta Que chegou Sem identificação A mãe de Jesus Morreu Ou subiu ao céu De corpo e alma Porque ainda não Encontrei na bíblia A ida de maria Para o céu Pois bem Porque não está escrito Na bíblia É isso né Certo Nós sabemos Que Jesus Ressuscitou Como primícias E todos nós Temos a mesma Vocação De passar pela morte E ressuscitar Nós temos Nós temos Dois lugares Em Jerusalém Que tradições Diferentes Atribuem Local onde Nossa Senhora Teria sido Sepultada Se você Se você Abrir Nosso Senhor Nosso Senhor Para discernir Que uma criança Crescesse Ficou como símbolo Como já expliquei Durante quatro semanas Primeiro Segundo Terceiro Quarto domingo Do advento Para Celebrar O mistério Da vinda De Nosso Senhor Dentro do advento Você poderá Acompanhar Porque daqui a poucos dias Se inicia o advento Deste ano Você poderá Acompanhar Dentro do advento A primeira semana E nela O primeiro domingo Coloca em relevo A vinda do Senhor No final dos tempos Nós olhamos lá longe Um dia Ele vai voltar Pode ser hoje Pode ser amanhã Daqui a milhões de anos Ele vai voltar Depois na segunda E terceira semana Nós refletimos Sobre a vinda Cotidiana de Jesus Na sua palavra Na Eucaristia Nos pobres Eles sempre Vêm ao nosso encontro Do dia 17 Até o dia 24 De dezembro A gente chama Até de semana Santa do Natal Durante aqueles dias Nós celebramos Uma outra realidade O nascimento de Jesus No tempo Em Belém Então o advento É tempo de espera Porque nós sempre Estamos aguardando A vinda do Senhor E ao aguardar Essa vinda do Senhor Nós também Nos preparamos Para o Natal Que todos os anos Celebra O nascimento De Jesus Na carne Para nos salvar Pergunta de Camilo Salatiel Pereira Por que alguns padres Falam que só podemos Montar Nossa decoração De Natal Depois da primeira Semana do advento Veja só Acho que não existe Escrito Nenhuma norma Pode acontecer Que um sacerdote Diga para você Assim Olha Vamos fazer Mais perto do Natal Ah, porque a novidade Vem à tona Mas não tem norma alguma Se o padre Deu essa orientação Parabéns para o padre Porque pedagógica Didaticamente Ele pensou Que talvez Seja melhor As pessoas Montarem a decoração De Natal Mais perto do Natal Mas não tem Nenhuma norma Escrita Eu acho que Deve ter alguma Ideia na cabeça Do padre Justamente de Criar uma preparação Eu me lembro Em tempo de criança Que a grande Decoração de Natal Na minha família Era o presépio Aí quando faltava Alguns dias Minha mãe Meu pai Meus parentes Aí começavam A montar o presépio E deixavam O lugar do menino Jesus vazio A manjedoura Né E eu me recordo Que quando criança A gente queria Colocar o menino No presépio Antes da noite De Natal Minha mãe falava assim O menino Não vai nascer Fora do tempo Não Tem que esperar Era tão interessante Tão simpático Porque quando chegava O dia de Natal A noite de Natal Nós colocávamos E rezávamos Colocávamos a imagem Do menino Jesus No presépio Então Era um meio bonito E que me fez Muito bem na vida De aprender A preparação Para a vinda De Jesus Salvador Caríssimo irmão Caríssima irmã Desça sobre todos A bênção De Deus Todo-Poderoso Pai Filho E Espírito Santo E permaneça para sempre Amém A Bíblia De Deus Todo-Poderoso A Bíblia 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 A Bíblia